Sumiu do vídeo, agora você tá vendo ele, ele tomou muita distância pra fazer a cobrança, direto pra área Subiu por cima, sobrou pro Diogo Oliveira, chute forte No Brasil, tem um ataque com o Ramon Vai entrando na área o Felipe Garcia, mais atrás pro chute de longe, Marcos Paraná Pegou na veia Sobrou pro Júlio César Com pressa, né, pro Céu tentando surpreender o adversário, furou o Ender Tem a condição, pintou o gol, defesaça de Eduardo Martini, de novo ele Eduardo Martini Que chance que perdeu o Náutico, veja de novo, Rony Tava totalmente fora do gol, o Martini no reflexo, ele pegou a bola E depois teve que lidar ainda com a atrasada do seu companheiro A furada do Ender, por outro ângulo pra você curtir O Brasil perdeu apenas uma joguinha, um partido O Júlio seguiu, tem condição Felipe Garcia Júlio César no carrinho, apareceu pra cortar Autoriza o árbitro Falta cobrada em direção ao gol, tem desvio, Thiago Adam Subiu sozinho pro desvio Teve boa condição de finalização, mas mandou pra fora Você vai revendo o lance, Thiago Adam O Teco tava na marcação, acabou se perdendo Chegou muito atrasado Corta Diogo, voltou com Rafael Pereira, tem condição Jefferson, Jefferson bateu cruzado Tem um susto em Eduardo Martini, Jefferson nem Pra você curtir de novo O passe do Rafael Pereira, tinha condição legal Jefferson nem bateu cruzado Recebeu o Renan, jogou com o Henrique Vai tentar o cruzamento, a bola bateu no Felipe Garcia Voltou pro Renan Oliveira Preparou, bateu tentando o ângulo Devolveu pro Marlon Tenta ir na linha de fundo Boa jogada de Marlon Perna esquerda, olha o cruzamento Vai fazer o gol Júlio César Apareceu novamente na hora certa Pra dar o bote ao goleiro do Náutico